Então, eu vou fazer a última pergunta para pararmos com a entrevista. Marcelo Castro, o que é a vida? Eu vou parafrasear uma grande escritora, Eliane Brum, que ela fala que a vida é você você sempre planejar e você sempre construir uma coisa para ali na frente, essa coisa, isso tudo destruir, você tem que, a partir do zero, seguir o seu caminho de novo e sempre reconstruindo e sempre aprendendo a lidar com esses problemas dela. Para mim, a vida é aprendizado, é troca, é experiência, é contato humano. Tainá, o que é a vida? É isso, eu acho que a vida é, não sei, é muito mais do que simplesmente querer, é vivenciar, sabe? É sentir. O que é a vida? Eu acho que são um monte de acontecimentos e desacontecimentos que faz você seguir e simplesmente olhar para o seu coração e fazer o que Ele te diz. Não sei, já é uma bagunça de tudo, uma junção de muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Tá bom, então dá aqui um abraço. Obrigada. A única coisa falsa desse programa é o abraço, viu, querida? Obrigada. Não sei mais, acho que é tudo isso. Tudo bem, parou, um abraço aqui, muito obrigado. Obrigado. Você estava jovemmente divertido. Obrigado. 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 Obrigado.